E aí pessoal, tranquilo? Só de boas? Vou fechar a viseira aqui que tá foda hoje Nossa, salzão, mano O cruzamento aqui é foda Aí eu chego aqui E Vou na minha moralzinha aqui, né? Não quero ser exprimido pelos caras ali, mano Esses caras se entendem ali Né? Vai pra lá, fio Maravilha, vocês viram o cara, mano? Achei que ele ia me espremer no muro ali Ó a tia, mano Obrigado Caralho, Ibra, você quase não tá conversando com a gente Tá foda, tá foda, tio Então, pessoal É... Somente lembrando aí, domingão A gente vai tá lá no... No autódromo Cartódromo Traque Day Ah, sei lá No ECPA de Piracicaba Vamos estar todos nós lá, né? Ai, caralho Eu... Ah, logo uma Z, mano Vixe Vixe Então, como eu tava dizendo Domingão Vamos estar eu Cleberson Durão Rudini da Hornet Ó, e sim, hein? Cleberson Durão Rudini da Hornet Tiozão É... Andrezinho 13 Né? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nath, motofilmadora Amiga Vixe, vai tá Motofilmadora em peso Domingão Lá em Piracicaba No ECPA de Piracicaba Ricardo Fox Então, estarei lá também Lógico, claro Óbvio E eu espero a presença de todos lá, né? Vou levar algumas camisetas pra vocês aí Caso o pessoal queira comprar É... Vou levar adesivinho Né? A camiseta no dia Ela vai ser 30 reais Tá, pessoal? E... É uma camiseta de ótima qualidade É... E eu espero que vocês apareçam lá Pra gente tirar aquela foto Trocar aquela ideia Dar uma zoada Né? E... Vai ser o último track day do... Do ano de 2014 Então a gente vai tá Todo mundo presente lá Pra marcar aquela... Aquela presença da hora, né? Marcar aquele encontro legal E... Eu espero todos vocês lá Né? Se eu esqueci de falar de mais alguém aqui Desculpem Me perdoem Mas vai tá eu e mais um monte de gente lá Certo? É... É... O Enzo da XJ6 Cromada Também vai tá lá Ixi, vai ter um monte de gente Se eu não me engano Eu acho que o Lennon 013 Também vai tá lá Né? E... E aproveitando Falando pra todos vocês aí Se inscrevam no canal do RD Motor Filmes Oficial Caraca, Ricardinho Ele fez uns vídeos aí Apresentando a Bking do tiozão Achei bacana o vídeo E eu acho interessante a gente A gente ajudar a divulgar também, né? Porque o cara tá com um canal super bacana lá Canal voltado pras Quatro e duas rodas E... É isso aí, pessoal Quem quiser Entra no canal dele lá Se inscrevam E se eu lembrar Eu coloco a descrição Do canal dele aqui na Na... Eu coloco o link Do canal dele aqui Na descrição do vídeo Certo? E aí Qualquer coisa É nóis Tá ligado, né? E... E é isso aí, pessoal Passando recadinho Meio bacana pra vocês aí Né? E eu aguardo a presença De todos lá, né, meu? Pra gente dar aquela curtida Ah, esse cibre é louco, Mário Aqui nós é doidão Certo? E... A todos os meus fãs Obrigado por sempre Tá acompanhando o canal Do Ibra da F16 É graças a vocês Que o canal tá crescendo Cada vez mais Né? Graças a vocês Que o canal tá ficando famoso Que o canal tá sendo reconhecido Por vários aí E... São pessoas Assim como vocês Que me deixam muito feliz De cada dia Que passo pra gravar vídeo Pra vocês É... São fãs como vocês Que me faz Ter a disposição E a felicidade Que eu tenho No meu dia a dia É... Desculpa se eu não consigo Responder Aos comentários E aos recados De todos Mas... Sempre que eu tenho Um tempo aí Livre Eu consigo Eu... Eu começo a responder Recado de todos Mensagem E-mail Certo? E... É isso aí pessoal Eu... Cara A cada dia que passo Agradeço cada vez mais Por ter Criado esse canal Né? Agradeço mais ainda Por saber que vocês Sempre estão me acompanhando Certo? Então é isso aí pessoal Obrigado Obrigado E até o próximo vídeo Valeu Fui!